Com licença, meus senhores, que eu estou chegando agora Sou boianteiro de paz, tenho um vindo lá de fora Vim aqui pra ver alguém, que há tempo eu conheci Quero que os senhores digam, se ela ainda vive aqui Esse aqui que eu procuro, é a flor deste lugar O seu nome é Esmeralda, e eu vim pra lhe buscar E esse que os seus parentes, prometeram me matar Mas eu levo a Esmeralda, busque lá o que custar Aos senhores que me ouvem, vou lhes pedir um favor Quero saber o endereço, onde vive meu amor Meu cavalo sete réguas, está rinchando lá fora Vou buscar a Esmeralda, e depois irei embora E se alguém se intrometer, vai se meter em amor Porque eu vim prevenido, e no dia os doce curou Tudo quanto eu lhes disse, quero lhes dar uma prova Se eu encontrar Esmeralda, leva a sua irmã mais nova Peço, 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 peço Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça Obrigado.